Eu disse mãe Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Mãe, eu sei que as coisas tão mudando Nosso dinheiro multiplicando Fiz em uma semana que a gente não tinha anos Eu saio dela amado e rapando Indo pro estúdio, eu fiz acontecer Me sinto um open news e continuo escalando Em cima de montes eu não vou mais descer Eu faço esse dinheiro e continuo empilhando Notas dentro da minha casa Já não tem lugar na minha sala Preço de oculta bancária Você desacreditava Lá atrás onde você tava Lembro que você só falava Tá na miringa, te leva lá Descarrego-me Atiro várias vezes Usando essa droga uma hora me parece imenso Mas eu não esqueço Mas eu não esqueço o que eu tenho que fazer Pela minha família isso sempre foi por eles Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Eu disse, mãe, essas notas são suas Fiz meu dinheiro e meu nome nas ruas Ando me sentindo um astronauta Empilho notas pra chegar na lua Mas eu sei que ainda sou um mês Só minha casa aqui tá de outro jeito Fiz uma mansão no meu endereço É o que eu mereci E é só um começo que não vai ter fim Pra isso que eu nasci Vocês só vão sorrir Não vão chorar por mim Sempre vai ser assim Agora ela quer só que eu não tô mais afim Eu sei que ela não consegue parar de me ouvir Porque sabe que eu nunca deixo o clima ruim Não deixa o clima ruim Não deixa o clima ruim Ei, 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 ei Obrigado.